o banheiro tá aqui ele tá aqui ele tá aqui ele tá aqui tá arrastando uma coisa aqui velho mano ele tá aqui ele tá explicando abrir aqui velho sempre o que não o meu bem aí tá passando aí ele tá passando ele tá passando aí você não tá aqui ele tá aqui Léo, vai lá, mano, segura aqui, pode deixar, pode deixar, vê lá Cuidado, cuidado Não vai lá, Gabriel, não vai Você tem certeza, mano? Mano, vê se não tem alguma outra coisa que você fazer lá Na moral, porque eu seguro Amor, vai lá em cima, será que a gente vai fazer alguma coisa? Olha pra cima, lá em cima não tem nada Olha, mano, olha, quanto mais a gente se esvaga, melhor Amor Olha o meu gado Gado, você se for aí Tá aqui na porta, velho Mano, vai com o gado Fica com o gado Tem alguma coisa aí? Tem, tá batendo aqui Gabriel, fecha a porta Tá batendo aqui Tá batendo aqui, mano, tá querendo entrar Tá batendo alguma coisa aí? Não Não tem nada aí Como assim? Parou Aqui, olha Aqui ele não tá apare... Mano, mano Amanda, mano, é Amanda Aqui? Tá bom, sério Eu não tô zoando, eu vi É Amanda É Amanda Passou o Mark Tá aqui, ó Ele tá... Ele tá aqui Ele tá... Ele tá indo pra ele Olha aí, olha aí, ó Tá passando aí Mano, manda aí Ele Mano Mano Tá onde? Tá batendo aí ainda? Tá, tá batendo aqui Ela tá batendo aqui Vamos soltar lá Vamos soltar lá Felps, cuidado, mano Shhh, tô deixando Ai Ele passou a ir Mano Era Amanda que tava aí mesmo? Era Amanda, velho Por que ele tava aqui? Aqui Ele tá com o Dunga, velho Ele tá com o Dunga Ele tá com a cabeça do Dunga Mano, não tô pegando nada Ele tá com a cabeça do Dunga A gente não viu dentro do negócio Não precisa, mano Fica ali na janela Ele tá passando toda a hora Mano, não tô pegando nada O que ele quer? Ele tá com o Dunga Mano, vai passar aí, velho Ó, sobrou, sobrou No chão Ah, Amanda, tá aqui, ó Aí, ó Mano, não sei se é Amanda Mas tá aqui, tá aqui, mano Eu não sei se é Amanda Mas tem quem vai ter o Dunga Não, não é aquele... Ah, 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 ah É, mano Ou não é, não sei Mano Mas se ela tá aqui Ele, quem é que tá batendo ali? Ela tá ali, mano Mano, tem alguma coisa aí Mano, e agora? O que a gente vai fazer, velho? Ficar aqui o dia inteiro não pode Mano, a gente vai ter que sair, velho Puta, não vai ter como sair, velho Mano Pegaram o susto Oxi Felps Calma, Felps Me assustou Mano, que susto Cuidado, vamos lá, cuidado Cuidado, as almas empolgadas O caro é indo Só um brazinho que só O que é que eles querem, mano? Eles faltam um com a cabeça do Dunga Ô, o que vocês têm que mentir, velho? A gente não pode sair Mano, tá fazendo barulho daí? Tá fazendo um bom barulho aqui Já sei Ela passou ali A situação aqui é a Amanda É a Amanda, velho Tá toda de preto, velho Tá toda de preto É a Amanda Ela tá aqui ainda Depois de duas semanas Tá aqui, ó Eu tenho aqui no vidro aqui, ó Esse vidro aqui Mano Mano, é sério Mano, eu tô assistindo você Felps, como que você não viu? Eu tô de bosta Como é que eu vou fazer? Tem ninguém aqui, mano Eu juro que eu vi, mano É a Amanda Mano, ele parou? Passa o olho Ela levou pra lá Galera Ela vai pra trás Olha lá de você Nossa, velho Você viu? Eu vi, mano Eu vi Mano, ele tá tipo Tem que ficar atento, velho Ele tem o olho Tipo, um galhado Amanda, você ficou Mano Mano, e agora, velho? Não é ela, não, mano Ela correu, velho Ela correu, velho É ela Olha aí, meu Mano Tem alguém aqui? Mano, segura Gabriel, tem alguém aqui dentro da Tem alguém aqui dentro da Tem alguém aqui dentro? Sério? Tá vindo pela velha É sério? Gabriel, não deixa Gabriel Olha ali Não deixa Não deixa Segura Olha ali Cuidado Mexou a maçaneta? Mano Mexeu, eu vi Mano Tô mexendo a maçaneta Tem três pessoas, mano Então Deve ser a mão da irmã dele E aquele cara, mano Tem alguém aqui dentro Tá mexendo o quê, mano? Mas tá trancado aí, velho Mas tá mexendo Tá batendo pra caramba Gabriel, eu ia E a pô, ele tá batendo lá A música era lá Caraca, velho Tá falando que tem alguém aqui? Olha como ele não tô Só segurando Mano, tem alguém aqui Tem alguém aqui, mano Aqui dentro Sabe por que eu vi? Tava abaixando assim, ó Amassando aí Vamos ficar quietos Se o som parar A gente sai da casa É, mano Fica quieto Presta atenção no som Mano, mano Tá quieto, tá quieto Ela passou aqui Mano, tem três Mano, a mão tá ali Como é que é? Ela tá com a cabeça Ela tá com a cabeça do Dunga Mano, a mão tá ali Ela tá ali com a cabeça do Dunga Mano, tá de brincadeira Olha ali, pô Olha a mão Que isso, velho Ela quebrou o vidro Quebrou? O quê? Ela quebrou o vidro Ela quebrou o vidro, mano Ela quebrou o vidro Quebrou o vidro Mano, ela tem que saber Mano, ela tá aqui Mano, tem outra coisa aqui, velho Ela tá com a cabeça do Dunga, mano Galera A gente já volta Vamos, vamos, gente Vamos, gente A gente tem que sair daqui De alguma forma Mano, para a gente gravar isso A gente tem que sair daqui, velho O que a gente vai fazer, mano? Fala o seguinte Pera, gente Ô, pera O que a gente vai fazer, mano? O que a gente vai fazer, mano? O que a gente vai fazer, mano? Não, pode ir Pode ir, vai sair do meu Vai Não, é mais perigoso isso, velho Calma, calma O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tá ali fora Tá ali fora Tá ali fora Calma, tá ali fora Volta Gabriel Mano Gabriel O que tá acontecendo? Vamos lá Gabriel Mano O que tá acontecendo, velho? O que tá acontecendo? O que tá acontecendo?